O BTG Pactual é um banco completo para Cris. Uma arquiteta que já conquistou seus objetivos. Mas também é um banco para Paula, que está no caminho. Seja qual for o seu momento de vida, conte com a excelência do BTG em suas próximas conquistas. BTG Pactual. O banco para quem já conquistou e para quem vai conquistar.